Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Eu venho aqui em nome da PESP Solidária pedir a sua doação de final de ano para as famílias carentes. Lembro que desde março de 2020 nós conseguimos arrecadar quase 300 mil reais para as famílias do interior, capital e litoral. Conto com a sua doação. Feliz Natal para todos e um próspero ano novo. Muito obrigada.